O que é o Al-Tarabe? Estamos no início, no meio do capítulo 39, quando Al-Tarabe continua analisando o efeito espiritual alcançado através da Kavanah, da intenção e da devoção da pessoa ao estudar Torá, ao cumprir as mitzvot, ao rezar com concentração. Então a pessoa não está meramente fazendo as coisas, mas as suas ações estão acompanhadas de sentimento e nós vimos que há uma diferença se aqui se trata de um sentimento, pode ser de amor ou temor a Deus, que são gerados pelo intelecto. Então nós falamos que o alcance da Torá, mitzvot, etc., vai chegar até o mundo de Briá, chamado mundo de Briá, da criação, onde lá prevalecem a Sefirot, de cunho intelectual da divindade, enquanto que se a pessoa não tem toda essa capacidade intelectual de desenvolver sentimentos a partir da sua meditação, a partir da sua reflexão, e ele apenas consegue, quanto muito, despertar e ativar o amor dormente que ele possui de forma intrínseca dentro de si, um sentimento inato presente em todo o eu-di, ele apenas consegue trazê-lo à tona despertando. Então, nesse caso, como esse amor, esse sentimento, ou amor que envolve também temor reverencial, como ele não foi gerado pelo intelecto, é apenas uma emoção instintiva. Então, o seu alcance, nós vimos, ele chega apenas até o mundo de Yetzirá, o mundo abaixo de Briá, aquele chamado plano da formação. Então, até agora, nós estávamos falando desse alcance possível, do sentimento da pessoa, dependendo da origem do sentimento e da sua solidez, de chegar até o mundo de Yetzirá, ou, mais alto, mais elevado, até Briá. E o que se fala sobre o mundo de Yetzirú? O mundo mais superior, mais elevado de todos, que está acima de Briá, o chamado mundo da emanação, onde lá existe uma unificação, integração completa e perfeita das dez sefirot, de tudo que está lá com a divindade, ou seja, o mundo de Yetzirúd, Briá, que se chama criação, criaturas qualquer que sejam, por mais elevadas que sejam, almas ainda desincorporadas, ou anjos da mais alta categoria, eles se encontram a partir do mundo de Briá, criaturas, criaturas mais elevadas. Mas em Yetzirúd ainda não existem criaturas, é o mundo apenas da emanação, que está lá em evidência ao Criador. Será que o trabalho espiritual de alguém pode alcançar e chegar até o nível de Yetzirúd também, a esse nível mais elevado de todos, esse nível que está unificado com o Criador? Então, isso que prossegue o Alter Ebenus, dizendo agora, no meio do capítulo 39. E nós vamos ver que eventualmente existe até essa possibilidade de se chegar a atingir mesmo o mundo de Yetzirúd, o plano mais elevado da emanação. O mundo de Yetzirúd se encontra além da capacidade mental, apreensão e entendimento de um intelecto criado, de qualquer intelecto criado, de qualquer criatura, pode ser uma alma, como pode ser também um anjo, que nós falamos que eles também são dotados de uma capacidade intelectual para a captação de espiritualidade, de divindade muito alta e elevada. Mas ele nos diz que o mundo de Yetzirúd, que se encontra no mundo de Yetzirúd, o nível espiritual de Yetzirúd, ele está além da capacidade mental, da apreensão e entendimento do intelecto criado. Ele explica traduzindo, ele nos fala por que o mundo de Yetzirúd é assim, supra-racional, transcendental, está acima da capacidade de entendimento, de apreensão, de captação de qualquer criatura. Porque a Rokhmabina Idat, as faculdades intelectuais do abençoado infinito, no mundo de Yetzirúd, estão fundidas de modo absoluto e perfeito, com a luz divina que paira lá em Yetzirúd, em uma fusão que é mais forte e maravilhosa, com infinitamente mais dignidade e mais poder, usando a expressão bíblica em Gênesis, do que no mundo de Briá, no mundo subsequente, no chamado mundo da criação. Ou seja, mesmo no mundo de Briá, nós vimos que as dez sefirot em si, as sefirot são atributos divinos, em qualquer mundo que elas estejam atuando, estejam ativas. Isso nós já vimos, e também mesmo as dez sefirot de Briá, elas estão interligadas, elas estão enredadas com as dez sefirot de Yetzirúd, com os dez atributos de Yetzirúd. Mas aqui ele nos faz essa ressalva, nos dizendo, aqui ele nos fala que a luz divina está unificada com a sefirot em Yetzirúd, em uma fusão muito mais forte e maravilhosa, com infinitamente mais poder, etc., do que no mundo de Briá, seja a integração, unificação com Deus, com a divindade, no mundo de Yetzirúd, Yetzirúd é infinitamente superior, portanto, o mundo de Yetzirúd está acima da capacidade de qualquer criatura, como nós falamos, seja uma alma sagrada, seja mesmo uma alma desincorporada, ou seja mesmo um anjo, um serafim, e mesmo almas do Tzadikim, está acima da captação, que o que se faz presente, o que se manifesta em Yetzirúd, está acima das criaturas, uma vez que Yetzirúd, emanação, é uma emanação, uma continuidade, uma extensão da própria divindade, é uma expressão, manifestação da divindade, portanto, Yetzirúd é pura divindade, por mais que em Yetzirúd também existem atributos divinos, existem a sefirot, e nessa sefirot existem também sefirot de cunho intelectual, porém, ele nos diz, em Yetzirúd, dessas sefirot estão tão unificadas com Deus de uma forma tão magnífica, numa perfeição tão elevada, que é impossível, a gente vai dizer, tudo bem, sefirot, nós também temos intelecto, em grau menor, ou as almas, ou as criaturas, então, quem sabe, com o nosso pequeno, mesmo limitado, restrito de intelecto, mas algum vislumbre, alguma coisa, talvez, a gente possa se aproximar, ou captar, desse plano, nível dessas faculdades intelectuais, desses atributos existentes, em absoluto, ele nos diz, não, eles são completamente transcendentais, eles são completamente, infinitamente mais elevados, somente a partir do mundo de Briá, do mundo subsequente, é que lá, lá em Briá, já se dá vazão, se dá a possibilidade, que existam, que se façam presentes, criaturas, por assim dizer, além do criador, então, portanto, lá as dez sefirot, elas são, estão interligadas com Deus, mas essa unificação, não é tão absoluta, perfeita, como no mundo de Atzinúd, então, apenas lá, no mundo de Briá, onde já prevalece, onde já existe um tzimtzum, uma contração, uma limitação, uma condensação, da luz divina, lá, pode-se ter alguma captação, o intelecto da criatura, pode captar algo, da divindade, que lá se manifesta. Continua, nos explicando, Alter Rebbe, que cham yardu, le hayir, bebechinat tzimtzum, que deixe yuchlu, sikhlim nivrayim, le cabel mehen chabad, le da et ha-shem, ule havin, ule ha-sig, ezo ha-sagab, e o rei sov baruchu, kefi ko ach-sikhlim nivrayim, shem balikvul, ve tachlid, por ali, se fala que nesse mundo, nesse nível de Briá, nesse plano, pois ali, no mundo de Briá, a luz foi rebaixada, a luz divina foi condensada, limitada, rebaixada, de maneira que ela brilha, de forma reduzida, limitada, porque e para que, porque ela foi condensada, diminuída, para que ela foi limitada, justamente a fim de que intelectos criados possam receber a rohmá biná e idade de Deus, para que justamente os nossos intelectos tivessem acesso a esse nível, os nossos intelectos que são limitados, que lá eles pudessem se associar e ter um deslumbre, ligar-se a rohmá e biná dad, a esses níveis dos atributos de cunho intelectual associados com a divindade, e isso para nos permitir ter acesso para conhecer Deus, entender e apreender algo da abençoada luz infinita, para que nós, com nossa capacidade, pudéssemos entender alguma coisa, captar alguma coisa, de acordo com a faculdade intelectual das mentes criadas, e as mentes criadas, as mentes das almas, das nossas almas, as mentes dos anjos, que elas são finitas, em capacidade, e restritas, em alcance, portanto, por isso, no mundo de Bria, a luz divina, ou até a força dos atributos divinos de rohmá e biná dad, essa luz foi condensada, limitada, para permitir, o acesso para permitir, essa associação do nosso rohmá e biná dad, dos nossos poderes e faculdades mentais e intelectuais, que eles pudessem captar algo da divindade, por isso era necessário que essa luz divina, a partir de Bria, fosse mais diminuída e condensada. Portanto, foi necessário diminuir a luz de Deus, no mundo de Bria, isso, porque, ele nos diz, também, algo que já aprendemos, che lo yidbatlu bemetziutama, ve lo yu begeder nivraim klal, rak yachzeru limcomam vexorcham, cheu bechinat elokut mamash. Ele nos explica mais ainda, que no mundo de Bria, a luz teve que ser diminuída, a luz divina, para que a existência de intelectos criados, o intelecto das almas, como falamos eventualmente dos anjos, que esse intelecto, que essas criaturas, que ele não fosse, que ela não fosse eliminada, a existência dessas criaturas, mesmo que não fossem eliminados, e apenas perdessem sua identidade separada, sendo reabsorvidos em sua fonte. Ou seja, se houvesse lá uma revelação divina, como em Yatsilut, tão intensa, se a luz divina brilhasse, iluminasse lá de forma tão poderosa, o que aconteceria com as criaturas, com o intelecto criado, com todas as criaturas, elas se anulariam por completo, essa luz tão intensa, acabaria não só ofuscando, cegando, mas anulando as criaturas por completo, elas perderiam a sua identidade própria, elas se anulariam por completo, diante da divindade, e seriam, se absorveriam por completo, totalmente, dentro da essência de Deus. Mas elas perderiam sua identidade, sua identidade separada. Não poderia mais ser, por exemplo, já falamos, nós temos uma pequena chama, de um fósforo aceso, ou de uma vela acesa. No momento que aproximamos essa chama de uma labareda, Deus nos livre, se tem um incêndio ocorrendo, ou uma chama gigantesca, então aquela pequena chama da vela do fósforo, quase nada representa, ela pode estar muito próxima, está à parte, mas se aproximarmos demais, ela acaba sendo consumida pela chama da labareda, e você já não vai mais distinguir entre a pequena chama da vela ou do fósforo, e a fogueira, não é? Que está toda aquela labareda, que está queimando, que está ardendo. Aquela pequena chama se absorveu dentro da labareda de fogo e perdeu sua identidade própria, perdeu sua individualidade. Ele nos diz, isso queria acontecer. se no mundo de Briá, a luz divina não fosse limitada e condensada, então todas as criaturas, toda criatura separada, separada que ela se considera, a seus olhos ela parece distinta, separada de Deus como criatura, e não parte do Criador, como ocorre com as almas e os próprios anjos, etc. Se a luz fosse tão intensa como em Atsilut, a luz divina, então, mesmo que não fossem eliminados e apenas perdessem sua identidade separada, sendo reabsorvidos em sua fonte, eles já não seriam criações de modo algum, perderiam sua condição de criação, sendo absorvidos dentro do Criador, e não mais se destacando, mas até sendo possível de percebê-los como criaturas, não seriam criações de modo algum, simplesmente voltariam à sua fonte e raiz, que é a própria divindade. Portanto, no mundo de Briá, Sefirot e de Chabad, elas foram a luz divina presente e nelas foi diminuída, como também nas outras Sefirot, de uma forma condensada, para permitir e habilitar a criatura a captar e aprender algo dessa luz, de forma que ela não fosse tão intensa, ofuscante, porque, como nós dissemos, o intelecto da criatura é limitado, e, portanto, ele não tem a capacidade de aprender e captar algo ilimitado, infinito, uma luz infinita e ilimitada, porque mesmo as coisas limitadas, nós sabemos que um ser humano, dentro das suas próprias limitações, mesmo o intelecto, que não é infinito e ilimitado, mas está bem acima do seu nível de conhecimento, de compreensão, de intelecto, ele também, mesmo se tratando de uma ideia, de um conceito limitado, mas se está muito acima do nosso nível intelectual, a gente também não consegue entender, e muito menos algo que é infinito e ilimitado, que não cabe dentro da nossa captação, não só da nossa, seres humanos incorporados, mas até mesmo das criaturas espirituais, como as almas. Portanto, se no nível de Brianos, explicou Alterab, ainda brilhasse e iluminasse a luz intensa e infinita, como em Hath-silud, isso acabaria causando que a criatura limitada se desintegrasse, desaparecesse, perdesse sua condição de criatura e acabasse sendo absorvida de volta na sua fonte, origem, raiz, que é a própria divindade, e perderia sua identidade própria, e não é esse o objetivo divino na criação, ela deixaria de aparecer como criatura. Então, é justamente o Tsimtsu, uma diminuição e condensação da luz divina que permite as criaturas ter acesso a algo que lhes é possível dentro dessa revelação que existe no mundo de Bria, dentro dessa luz que se faz presente nas faculdades, nos atributos de cunho intelectual que estão presentes em Bria, já que eles têm a sua luz lá concentrada, diminuída. Tchau, 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 tchau.